Salve, lindo, perdão da esperança Salve, simbolo, ao busco da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da volta nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso Reino Juvenil Querido, simbolo da terra Da roda, terra do Brasil Em teu seio formoso retratas Este céu de puríssimo azul Aventura sem par nessas matas Eu explico todos os reis do sul Percebe o afeto que se encerra em nosso Reino Juvenil Querido, simbolo da terra Da roda, terra do Brasil Contemplando teu fundo sagrado Compreendemos o nosso dever Sobre a imensa nação brasileira Nos movimentos de fé Nos movimentos de festa ou de dor Compreendemos o Brasil Compreendemos o Brasil Que se encerra em nosso